Música Daniel, há cambas que são tão pequeninos E cambas cheios de histórias, não é? É, há os cambas que nós é que escolhemos E cambas que o destino escolheu para nós Há cambas que são mais do que cambas Há cambas que nós não esquecemos Há cambas para toda a vida E são cambas assim que nós precisamos ter sempre ao nosso lado Basta ter um camba É só ter um camba Basta ter um camba É só ter um camba Basta ter um camba É só ter um camba Festas felizes a todos É o desejo do cartão de todos os cambas angolanos Vai Camba, o cartão pré-pago Visa Vai Abra uma conta no Vai e ande com o seu Basta ter um camba